Salve, salve! Eu quero saber quem tá comigo no react de hoje, hein? Vai ser incrível, vocês vão ver, bora! Isso aí é a prova de que o Brasil tem uma riqueza ambiental imensa, gigantesca e que voltou a ser protegida, tá? Dá uma olhada nessa cena aqui. Olha a floresta amazônica preservada, vivíssima! O desmatamento na Amazônia caiu 68%, caiu tudo isso, segundo o sistema PRODES do INPE. É, e o Bolsa Verde foi retomado, viu? São famílias que vivem em área de conservação, que recebem 600 reais por trimestre. É um incentivo para que essas pessoas desenvolvam atividades de conservação ambiental e ajudem a proteger a biodiversidade local. O plano de transformação ecológica tem seis eixos. Presta atenção! Incluem preservação, tecnologia, infraestrutura e transição energética. E também tem o programa Combustível do Futuro, que vai investir em biocombustíveis. Eu não podia esperar menos do nosso país, né? Isso vai tornar o Brasil uma das economias mais modernas e sustentáveis do mundo. Eu tô falando do mundo, não é da região, não! E como o Brasil voltou a proteger suas riquezas naturais, o Fundo Amazônia voltou a receber recursos internacionais. A presença do Brasil foi fundamental para que esses recursos voltassem a chegar. É, não se fala em outra coisa. O mundo inteiro fala de mudança climática e o Brasil tá caminhando pra ser protagonista nessa agenda. É protagonista! O nosso Brasilzão é demais! Bom, eu deixo meu like. E você?